A secretária da Câmara Municipal de Ubar, Rosângela Alfenas, também uma das pessoas responsáveis por todo o sucesso do Hospital Santo Isabel, está aqui ao nosso lado, Rosângela Alfenas. É mais um convênio assinado pela Prefeitura, onde que, na verdade, vai ser de grande valia e importância para todos que necessitam desse tratamento. E vem em boa hora, né secretária? É sempre, qualquer recurso que venha, né, é sempre em boa hora, porque a instituição sempre está precisando de recursos para melhorar o atendimento para a população. E esse recurso é importante porque ele vem já, ao longo dos anos, os profissionais já vêm reivindicando da instituição e a gente não tinha condição de fazer nenhum repasse para eles. E eles vêm ficando de sobreaviso, sem remuneração. E então ele vem em uma boa hora, e onde Juiz de Fora já está fechada as portas com relação a esses atendimentos. Então, mais uma vez, o Hospital Santo Isabel abraça sempre as causas que chegam, as demandas que vêm para a gente. A gente está aí, sempre de portas abertas e abraçando as necessidades da população. E as crianças com necessidades especiais, né, eu acho que o maior ganho são essas crianças que precisam realmente desse atendimento. Ele tem que ser feito no hospital, o hospital já está preparado para isso, porque há muitos anos ele já faz esse serviço. Mesmo sem remuneração nenhuma e sem nenhum convênio, ele já vinha fazendo, né, e vai dar continuidade. Então, eu acho que fico muito feliz com esse recurso, é pequeno, na verdade, mas soma. E é um recurso que deixa de sair do bolso da instituição para estar passando para os profissionais. E é um recurso que deixa de sair do bolso do bolso. E é um recurso que deixa de sair do bolso do bolso.